Música Tem uma boninha Para de observar o... Olha isso, olha isso Vou parar... Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Mari, minha irmã, pra quem ainda não conhece Bom, hoje a gente vai fazer mais um vídeo de desafios Que vocês sempre pedem pra gente fazer mais desafios A gente já fez vários Então eu vou deixar o link de todos os desafios que a gente já fez aqui no canal, aqui embaixo Os que eu fiz com a Mari E é isso Bom, hoje o desafio que a gente trouxe é um que na verdade se chama Namorado vs namorada E a gente vai adaptar pra irmã vs irmã, tá? E aí a gente vai fazer os desafios, todos que tem na tag Antes de começar, eu só queria pedir mais uma vez Antes, na verdade, eu queria agradecer a todo mundo que tá votando bastante em mim Pra eu passar dessa batalha Pra quem não sabe, eu tô participando da batalha de makes da Capricho E se vocês votarem bastante em mim e me ajudarem, eu consigo ir pra final Vota, vota Então o link pra votar vai tá aqui embaixo Pode votar quantas vezes quiser E eu vou ficar muito feliz se vocês me ajudarem com um simples voto São quatro desafios E o primeiro a gente vai fazer É o do algodão Algodão Tá? A gente já fez, mas... É, a gente vai fazer de novo porque faz parte desses desafios Então a gente vai fazer, tá? A gente tá com esse pote com algodões E a gente vai colocar esse daqui na cabeça E a gente vai estar de olhos fechados Olhos fechados A gente não vai estar vingados Não vai estar fechados mesmo E a gente vai pegar a colher e colocar A gente esquece de pegar a venda É, e não dá pra sentir Então quem colocar mais vezes? Ó, a Mari vai cronometrar no celular Os 30 segundos E eu tenho 30 segundos pra colocar o máximo possível de algodões Tá? E eu vou fechar o olho, Júlia E já Não parece que não tem nada aqui Dois Zero Xuxi Eu consegui quatro Então vai, 30 segundos Valendo Trinta, acabou Para, para tudo Vai, mostra quando você Eu fiquei com um Dois Três Quatro Cinco Seis Tá, ela ganhou de seis a quatro Então um ponto Para a Mari Começa Vamos fazer o da água Não, agora começam os melhores Os que a gente vai se ferrar Vamos primeiro no da água, vai O da água é assim A gente vai ter que virar Uma na frente da outra Da cadeira Então a gente vai virar assim E aí as duas vão Colocar o máximo possível de água na boca Tipo, encher a boca de água E a gente vai ter que se olhar E quem ri primeiro perde Se diz assim Só pra fazer Eca Lucas Você ia coisar meu tripeiro Nossa, foi muito ruim Vamos de novo Eu perdi então essa Tá, mas a gente vai fazer mais um Então por enquanto tá Dois a um Não, não Dois a zero Para a Mari Eu vou aceitar Por enquanto Segunda vez que a gente vai fazer Já tá dois a zero Para a Mari, tá O próximo desafio da farinha Os cadernos eu pego a farinha Como que é esse desafio? Vamos explicar Eu vou escrever uma frase pra ela E ela vai colocar a farinha na boca E ela vai tentar falar E quem ficar com mais farinha na boca Vem assim Então ela também vai escrever uma frase pra mim E eu vou fazer a mesma coisa Então a Mari vai escrever a frase dela Pra começar Ó E muita farinha Será que cabe tudo isso? Cabe, cabe sim Põe mais Não, não Ó, eu ponho isso também Vai ter que pôr ali Caiu nela Mas vai Por favor Vá pra em mim Não Vai da farinha na boca Sério, não façam esses desafios Você tem contenção É contenção que fala? O que é contenção? Eu tenho contenção É um negócio que você tem Tipo atrás do dente Tipo um aparelho Só que é fixo Tá, eu vou escrever a frase Vai Pronto Vai Fala, fala Pega água Eu vou tomar essa água Olha essa caneca E agora chegou o pior desafio de todos Que é o do ovo E então é assim São seis ovos no total Que estão aqui Dentro Três deles a gente coziu E depois põe na geladeira E outros três são ovos crus normais Então os que a gente coziu E pôs na geladeira Eles não vão quebrar Eles estão durinhos Tipo, não vai acontecer nada Os que estão crus A gente vai jogar na cabeça da outra E vai quebrar É, vai ser uma na cabeça da outra Não tem como a gente saber Qual tá cozido ou qual não tá Porque eles estão frios Tipo, a gente colocou na geladeira Os cozidos Então todos estão na mesma temperatura Mesmo peso Não teve nenhuma alteração É, vai você primeiro Ai, que nojo Não era pra você Eu só não vi a gema Como tá? Tem gema no meu cabelo? Não, tem casca? Tá aqui atrás Tira pra mim Não, tá aqui Vai, vai, vai É muito legal Ai, que jogada Amei fazer isso Deixa a casca escorrendo E vai Eu, né? Vai você primeiro Ah Era cruzido Olha que bonitinho Ai, tia velho Ai, que fofo Não, não Tenta tirar a gema Esquece Mostra 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 o que é Cozido Tem uma bolinha Para de observar o ovo Olha isso, olha isso Tá, vai Também é cozido É? É, ó Cozido Você primeiro É cozido? Não acredito Yes Não, calma É cozido Caiu a gema inteira Na cara Tá valendo Faz uma hidratação de ovo Tô fazendo Tô hidratando seu cabelo Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de votar Em mim lá na batalha Por favor Votem em mim Quanto mais votos melhor Então votem várias vezes O link pra votar tá aqui embaixo Beijo Tchau Tchau Olha o chão Tem farinha Ovos